A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Digamos que de olhos fechados em algo mágico que nos traga mudança. O nosso esforço e a nossa dedicação estão redobradas para que você entenda que nós realmente queremos dizer que ser feliz é ser saudável, é ser perfeito, é ter dificuldade de entender, é não ser elástico, é não ter um pé maravilhoso ou de repente ter. Ser feliz é amar profundamente o que se faz e o que se pratica, ter sensibilidade, logo ter amor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL